E nos bastidores estamos nada mais nada menos que Juliana, que está fazendo parte esse ano da Comissão de Frente. Na verdade a gente vem apresentando a escola à frente da Comissão de Frente, não temos essa responsabilidade da Comissão de Frente, mas a gente vem com muita honra, é muita honra poder abrir o desfile de uma escola e principalmente uma escola que vem com um enredo tão importante nos tempos que a gente vive hoje, um enredo que resgata a essência da nossa cultura, da nossa arte e a resistência negra. E o que é mais fácil para você pisar nessa avenida depois de dois anos parado ou decorar um texto para uma novela? Ah, são todos desafios maravilhosos e que eu desejo honrar com muito amor com essas minhas irmãs que estão me chamando ali e eu vou atender ao chamado porque a Império da Tijuca merece, eu estou muito emocionada de voltar à Tijuca. Por favor, então vamos, arrasa, ótimo desfile para você, meu amor. Valeu!